E aí você vai me contar a história do Toril. Em 1985, parece que ele te ligou, não teve uma situação assim. E aí vem a história da entrevista. Eu contei tanta coisa. Não tem problema. Está enriquecendo demais. Está enriquecendo demais para o nosso canal aqui e para a história em si do Beco. Mas pode contar aí da ligação, do vídeo e fazer o apelo sobre essa questão desse vídeo aí. Então, é o seguinte. Quando ele ganhou o Toril, a primeira vitória na Fórmula 1 do Ayrton foi em Portugal, o Toril debaixo de chuva. Ele era segundo piloto, o carro dele não era o melhor da Lotus. A Lotus não estava com o melhor carro. O Hélio de Ângeles era o companheiro dele? Era o Hélio de Ângeles, era. O Hélio de Ângeles era o primeiro piloto. Então, o Ayrton lutava muito para conseguir ter um carro em condições para conseguir ganhar, ter uma vitória. Enfim, é a mesma história. Choveu, estava... Diz ele que choveu muito mais do que em Mônaco, em Portugal. Em Portugal, sim, ele achou que iam parar a prova. Estava muito perigoso, estava terraplanando os carros na pista. Muito mais que em Mônaco. E não pararam a chuva e ele venceu a primeira vitória na Fórmula 1. Em seguida da vitória, o Reginaldo Leme foi fazer uma entrevista com ele. Poxa, Ayrton, primeira vitória, tal, não sei o quê. No calor, no começo da entrevista, no calor da vitória, aquele momento de vibração, né? Poxa, foi a primeira conquista dele. Foi o primeiro resultado na Fórmula 1, né? Que ele queria. E aí ele falou, puxa, tal, não sei o quê, tal, as pessoas que me apoiam, eu queria agradecer a minha família, as pessoas que me apoiam, a minha garota. Então foi a primeira vez que ele também dedicou a vitória pra mim, junto à família dele. A primeira? Com cinco meses de namoro, oi? A primeira vitória, inclusive. A primeira vitória. Aí o que acontece? E essa imagem nunca mais apareceu. Essa imagem existe, foi transmitida ao vivo. Devem ter editado diversas vezes, né? Não lembro se passou a noite, se mostraram essa imagem, quando mostram, né? No domingo à noite, os resultados da Fórmula 1. Não lembro se passaram de novo, se já tinham editado. Não lembro. Lembro que pra mim era muita emoção, via aquilo ao vivo. Na hora eu achei e falei, putz, mas como assim, né? Foi um choque pra mim, porque eu nem sabia se ele ia voltar pra mim na outra vez que ele viesse. Ainda mais falar de mim, né? Aí eu falei, e foi a primeira vez que ele usou esse termo, minha garota. E como todo mundo tem aquele, na família, né? Sempre tem um filho da puta de plantão. Alguém na hora falou assim, Xi, mas quem será essa garota? Eu tava lá toda assim, né? Empolgada. Não, empolgada, mas assim, né? Me achando assim, mas tipo, será que isso é comigo? Não é possível. Pronto, alguém pegou e já lascou uma, né? Quem será essa garota? Eu falei, eu fiquei quietinha, miudinha. Deu meia hora depois dessa entrevista da vitória dele, ele conseguiu um telefone e vamos voltar. Eu não sei se vocês sabem como é que é um mundo sem celular. Não tinha celular. Então a gente tinha que ter agendinha escrito com telefone. A lista telefone. Discar, discar com muito cuidado. A ligação internacional era péssima, ele arranjou um telefone. Não sei se foi quando ele chegou no... Não sei onde ele tava, se tava no motor home, não sei onde tava. Nesses anos aí, Luiz, é que começou aqueles telefones via satélite. Tá? Isso já tava começando a existir telefone via satélite, que era uma fortuna. Tá? Mas eu nem sei se... Ele não tinha isso, não. Eu não sei como é que eles ligavam lá do motor home, não sei. Em 85 eu não sei porque eu não fui, não entrei no motor home nesse ano. Não fui ver... Não vou chutar. Mas ele me ligou meia hora depois. Ele falou, oi, tal, não sei o que, tal. Eu falei, ué. Que ele nunca me ligava depois de corrida. Ele pegou e me ligou. Meia hora depois, e aí, Dredica, tal. Assistiu a corrida? Assisti, puxa, parabéns. Que legal, tal, não sei o que. Ele falou, então, você viu o que eu falei? Puts, aí eu saquei que ele queria confirmar. Dizer se o que eu vi que aquilo era pra mim, né? Aí eu desabei a chorar. Porque, cara, meu, é muita emoção. É muita... Era demais pro meu coraçãozinho, né? Caí no choro. E... E foi isso. Daí ele... Aí ele começou a rir do outro lado. Percebendo que eu tava chorando, que eu fiquei muda, ele começou a rir. Ele falou, ah, Dredica! Então, Dredica, foi pra você que eu falei. Você gostou, Dredica? Aí você mandou o pessoal da sua família ficar quieto aí. Era pra mim, ó. É. Viu aí, ó. É. Só que era assim. Eu tava na fazenda. E na fazenda, até hoje, todo mundo tem seu celular, claro. Mas só tinha um lugar que tem celular. Dois lugares que tinha celular na casa. Celular, telefone, enfim. Telefone. Que era no áudio entrada ali. E onde... Até saiu na... Ele era o altar lá, onde tem o altar com as santas lá da fazenda. Eu vi. E na cozinha. E eu fui atender na cozinha. Porque quem atendia eram as moças que trabalhavam na cozinha. Chamaram, me chamaram. Eu fui atender. Engraçado que a hora que eu fui atender o telefone, começou a família a zanzar pela cozinha. Pra querer escutar o que eu tava falando. E aí, claro, que eu saí de lá e falei. Tá vendo? Eu sou a garota dele. Tá vendo? Meu amor. Eu sou a garota dele. Claro, chorando com aquela cara, né? Então, assim. Era muito legal, Luiz. Era muito legal. Agora, estou fazendo o desafio. Isso. Só vai achar. Porque a Globo nunca teve interesse de divulgar essa imagem. A gente deve desconfiar porque, né? Que eles sempre vão beneficiar a prata da casa, né? Imagina naquela época. E não existe na internet. Eu já pesquisei. Já pesquisei em italiano. Já pesquisei em Portugal. TV de Portugal, TV de japonês, né? No Google. Eu entro no Google lá com o Translator. Eu vou tentando. Aí, tô um cedo tentando o vídeo. Eu nunca achei o vídeo no trecho que ele diz. Que ele dedica pra família dele e pra garota dele. De Portugal. Né? Então, tá aí o desafio. Eu tô oferecendo cinco mil reais pra quem encontrar esse vídeo. Não adianta me mandar a entrevista dele com o Reginaldo Leme, editado sem esse trecho. Eu quero esse trecho. Editado sem o trecho, tá aí pra todo mundo encontrar a qualquer momento na internet. O interessante é a minha garota. Tem que estar falando minha garota. Ele, na entrevista de um historio, em seguida de Portugal, 1985, primeira vitória, entrevista com o Reginaldo Leme. A minha sorte é que o Reginaldo, ele participa do meu livro. E ele conta, ele comprova o que eu tô falando. Porque depois eles foram jantar à noite, parece que é... Ele até lembra que foi o dia que o Tancredo Neves morreu. Ele até conta isso no livro. Ele participou do meu livro e ele conta. E ele falou que antes de ter que pegar o voo pra vir pra São Paulo, pra cobrir o enterro do Tancredo Neves, eles jantaram naquele mesmo dia à noite, de Portugal, depois da cobritora. E ficou na mesa, aquela historinha, foi assim, quem é essa garota? Que garota é essa? E o Arthur falou assim, um dia vocês vão saber quem é. Aí o Reginaldo conta no livro. Ele conta no livro. E eu tenho um recorte de jornal de uma inauguração de um bar que o Reginaldo tava... Ainda tem hoje um bar, que hoje é outro nome, outro dono. Até hoje tem o bar que era do Reginaldo e que tiraram aquela foto ali na Faria Lima, com uma frente assim de pub inglês. E foi o dia da inauguração desse bar quando era do Reginaldo e de mais uns sócios o bar. E o Ayrton foi pra prestigiar o Reginaldo. Lá, o fotógrafo que tava pra cobrir o evento, né, tava o Maurício Gugelmin lá, tava... Acho que até a Ana Maria Braga, não sei se é a Ana Maria Braga, porque o Reginaldo falou que a gente cruzou com uma... Com uma repórter que tinha o programa... Não sei por que o Reginaldo... Eu acho que é a Ana Maria Braga, tá? Ele falou a Ana Maria, que também esteve lá, enfim. Tava no evento e o Reginaldo conta uma passagem que tá no meu livro da Ana Maria com o Ayrton. Não sei se é a Ana Maria Braga, tá? Mas eu desconfio que é, não sei por que o Reginaldo não fala o nome e sobrenome. Vou até perguntar pro Reginaldo a próxima vez. Porque eu deduzi e não perguntei. Bom, aí o cara que tirou a foto... Era jornalista. E virou... E o Reginaldo soprou. Eu falei assim, ah, essa aí é a garota que ele dedicou a corrida. Porque tinha sido recente. Ele falou, essa aí é a garota que o Ayrton dedicou a corrida no domingo. Entendeu? Não sei se foi uma semana depois, 15 dias depois. Mas foi em seguida. Tiraram essa foto e o Reginaldo soprou pro... Repórter. Repórter. E aí saiu a manchete. Eu tenho esse recorte de jornal. Eu vi no Peixagrã. E embaixo, o texto sobre a foto, né? Fala assim, olha, descobrimos quem que é a minha garota. A Adriane é minha, uma estudante. Me deram até 19 anos. Eu não tinha 19 anos, não. Tá? Chutaram lá uma idade. Porque eu tinha a cara de ser mais velha mesmo. Você vê pela foto que eu pareço já uma mulher, né? Uma mulherzinha. E... E é isso, gente. Puxa, eu quero tanto, porque eu já tenho... Eu tenho. Eu tenho. A vez que ele falou, nessa entrevista de Mônaco, que eu te falei, que foi a primeira vez que ele fez o link, que ele falou da minha garota, Adriane. Que ele não falava Adriane. Porque a gente já tava meio que pra casar. Então ele já se deu esse... A gente tinha acabado de terminar uma viagem pela Europa com a minha família com ele. Então, assim, ele já... Com o Galvão Bueno. A entrevista foi pro Galvão Bueno. Então ali ele já falou, é minha garota Adriane. Então já tava... A coisa já tava ficando mais... Né? É sério. Pondo na... Não. É assim, tipo... Sério, que eu digo a gente quando é casamento. Casamento, casamento, casamento. É, 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 é. A gente, na verdade, eu acho que o noivado nosso foi quando a gente consumou, né? a relação eu acho que pra gente o marco de realmente um compromisso foi quando a gente consumou porque ele sabia naquela época, gente as mães de vocês as avós vão confirmar isso era muito valorizado a mulher casar virgem então assim não que casassem, mas quem não casava virgem arranjava uma mentirinha, davam jeito usava o subterfúgio pra querer se divertir sem, você entende? então assim, tinha essa hipocrisia da sociedade já há algum tempo na minha ainda também tinha mas eu fui criada pra isso minha mãe dizia olha coisa mais minha mãe tinha pavor de aparecer uma filha grávida em casa, enfim não dava uma chance o que eles puderam fazer pra não dar chance eles fizeram então eu acho que o marco realmente da gente foi esse então a primeira entrevista que ele deu em seguida da gente já ser homem e mulher ele falou minha garota Adriane sim, sim e vou falar aqui o Gessi Ará falou que está procurando o vídeo que por enquanto ele só achou o vídeo cortado mas o Gessi Ará ele tem muito muito, muito acervo aí desses vídeos antigos quem sabe ele que vai achar lembrando pessoal que é uma recompensa se estiver falando da minha garota na entrevista de Estoril em 85 tem recompensa da Adriane e a minha 5 mil reais de recompensa pagos com alegria porque imagina eu mais de 30 anos querendo eu rever depois de mais de 30 anos essa imagem que foi que marcou minha vida esse dia esse momento e só que gente eu sinceramente acho que só vão achar em alguma fita antiga de VHS de gente que guardou as corridas do Ayrton Senna que gravaram ao vivo a corrida e ficou registrado ali a entrevista eu só acho que pode estar nesse lugar então pessoal revira o baú aí tá por favor que a gente tem que achar essa imagem porque comprovação eu já tenho de que ela existe você tem até o relato do Reginaldo Leme eu tenho o relato e eu tenho o recorte de jornal da época meu livro tá na minha página do Instagram Facebook pra quem quiser ver então veja eu tenho o físico aqui o recorte tá guardado junto com as minhas cartas tá guardado o recorte de jornal então não é pra eu provar nada porque já tá provado mas é um acervo é um acervo importante pra mim né e o que me deixa aborrecida é que os fãs seguidores do Senna eu acho um desrespeito hoje que sabem da minha história com o Senna e sabem que na entrevista de Suzuka que ele fala da garota dele também ele dedica pra família dele né pra garota dele e para as pessoas que minha família tava ali também naquele discurso né por trás daquele discurso e as pessoas simplesmente editam e tiram essa parte da entrevista eles pegam aquele momento cortam um no meio tiram aquilo quer dizer ok gente se a Globo fez isso lá atrás né do acervo pra sei lá enfim não sei não vou culpar a Globo porque porque que essa entrevista existe tá por aí pra quem quiser encontrar e não tá a outra anterior de Portugal não sei mas o fato é que eu acho um desrespeito dos gestores de páginas que hoje sabem da minha história e que tem até uma relação comigo páginas grandes do Ayrton postarem a entrevista sem esse trecho eu acho um desrespeito com a minha história e do Ayrton né eu vou lá e falo ai gente eu sou chata eu vou lá hoje em dia que eu interajo com as pessoas na rede social eu vou lá e falo escuta puxa vida que triste né que vocês não colocaram né eu resmungo por que que tão aí você coloca aquela foto da serimônia do primeiro campeonato mundial depois na festa da FIA pronto comprovou a minha garota e não tem o que se falar o que estão na comprovação é que as pessoas utilizam a entrevista como conteúdo para a própria página a entrevista que foi segundo ele a melhor entrevista que ele deu na vida dele que ele declarou o Ayrton para o Reginaldo Leme ele está falando de mim entende e as pessoas colocam essa entrevista para como conteúdo da própria página retirando o meu mérito retirando a minha parte o meu pedaço o meu mérito então assim eu não acho eu acho desrespeitoso saibam o pessoal que gosta de mim eu sei que gosta de mim e as vezes ficam desatentos porque pega o conteúdo e nem percebe sobre isso eu vou lá e falo gente vocês estão colocando essa entrevista editada cadê quando ele fala sobre mim aí o pessoal pede desculpa não Adriane desculpa eu falo assim então então por favor quando colocarem então eu estou mas vamos combinar foram muitos anos de silêncio meu tá então eu também não posso reclamar eu fiquei quietinha agora quero que todo mundo adivinhe e não é possível né e fique atentinho não eu estou atenta porque isso é a história mas eu vou lá e dou uma apertadinha então eu vou lá eu vou lá